Fala galera, e aí tudo certo? Michael aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo rápido Só pra trazer uma notícia pra vocês Do dia de hoje Então antes de continuar Já deixa o seu like na confiança Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal E segue a gente lá no Arroba canal.maicon salvador Vai ficar aqui em um dos cantos da tela O arroba pra você não esquecer Até o final do vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo Galera, hoje Dia 10 de 4 De 2023 O governador do estado de São Paulo Autorizou a abertura De novos concursos Para a polícia militar de São Paulo Então São 5.400 vagas Para o concurso de Soldado Tá? De praça Da polícia militar E 200 vagas aí Para aluno Oficial, né? Pra você ser um oficial Da polícia militar Então Totalizando aí 5.600 Vagas, velho O salário O salário hoje De soldado Da polícia militar Inicialmente Após Formado Tá? Após Formatura Chega aí A mais de 4 mil reais Bruto Tá? Aí tem o descontinho lá Você pega um pouquinho menos Líquido aí Tá? E Oficial Depois que você se forma Você sai da academia Do barro branco Aspirante oficial Oficial Aspirante oficial aí Tá ganhando um pouco mais aí De 7 mil reais Bruto Beleza? Aí Mesmo esquema Tem aqueles descontinhos Que acaba ganhando um pouquinho menos Então ó Se prepare Tem vontade aí De ser Policial militar De estado de São Paulo Vai pra cima Foco nos estudos Lembrando que Não é só a prova objetiva Tá? Temos também O teste de aptidão física A de soldado aí Já Você já conhece bem Que a maioria Do pessoal aí Vai de soldado Primeiro Pra depois Sentar o oficial Tem uns aí Que já estão estudando Pra oficial Mas também Então fazem O concurso de praça Sabe Né? Vocês sabem Que o TAF Né? Reprova 50% Dos candidatos Tá? No meu concurso Que eu passei Foram 55% De reprovação Tá? Mais da metade Caiu No edital Que eu fui Se não me engano Foi edital 3 3 2 3 2 2 1 21 Se não me engano É esse O número Tá? Foram mais de 55% E passou Do TAF Galera Você vai fazer O exame psicológico O exame psicológico Galera Da Polícia Militar De São Paulo Reprova aí Na casa Dos 80% De reprovação Então ó De toda galera Que passa Metade Já fica No TAF Tá? Aí vai pro psico Aqueles que passaram No TAF 80% Fica pra trás E eu fui um deles No meu edital Né? Foi a primeira vez Que eu tinha passado Numa prova Não peguei acompanhamento De psicólogo Não peguei Acompanhamento De nada Fui lá Reprovei Num exame psicológico Fui Um daqueles lá Que tive A infelicidade E não saiu o nome No diálogo oficial Beleza? É um baque Galera Confesso pra vocês Que é um baque Dá um desânimo Tá? Então se você não quiser Não quer passar por isso Estuda pra prova Se prepare muito bem Fisicamente pra o TAF E se prepare Para o psicológico Faça um acompanhamento Se você quiser Um acompanhamento Para o psicólogo Que eu indique Um psicólogo pra você Vou deixar um link Aqui do Telegram Do grupo do Telegram E você vai entrar Lá no Telegram E vai pedir pra mim No grupo O link Pra Do psicólogo Beleza? Ou se não Você acessa aqui O Instagram Que tá na sua tela Arroba Canal.maicosalvador Acesse o Instagram Me chama no direct Que eu vou te passar O contato Do psicólogo Beleza? Ele faz um acompanhamento E Pra você conseguir A sua aprovação E detalhe Seja qual for o valor Tem vários planos De acompanhamento Tá? Seja qual for o valor Você só paga Se você passar No exame Tá? Só vai passar Se você entrar Então Me chama no direct Que eu te passo Esse O contato do psicólogo Beleza? Psicólogo Roberto É o nome dele Então Me chama no direct Ou entra no grupo do Telegram E me pede Lá no grupo do Telegram Que o link Tá aqui na descrição O link do grupo do Telegram Tá aqui E o link do Instagram Também tá aqui na descrição Beleza? Então galera Esse era o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Foca no estudo Foca no papiro Que eu tenho certeza Que você vai conseguir A sua aprovação Beleza? Então Bora lá Se quiser alguma dica De TAF também Me chama lá Que eu te dou Umas dicas aí Em breve Teremos as novidades Vou trazer uns videozinhos De TAF Pra você Aqui pro canal Beleza? Então Até o próximo vídeo Até mais Deixe seu like Suscrição Fui Tchau